Começando mais um vídeo de comprinhas, que é o vídeo mais amado desse canal, com vários looks lindos, não, peças lindas, pra looks lindos. Gente, vocês não tem ideia, tô muito animada. Pra conferir tudo, já sabe, né? Chega deixando seu like e vem comigo. Bora começar esse vídeo de comprinhas, mas antes eu preciso colocar aqui um aviso de atenção pra vocês. Começou oficialmente os meus desapegos lá no Insta, então bora seguir o perfil desapegos das figurinhas, que é onde eu tô postando várias peças que não vão mais ficar no meu armário, com preços maravilhosos, gurias. E só roupas, assim, em ótimo estado de conservação. E agora sim, começando por uma peça que eu tô muito apaixonada, mas assim, não é pouco, é muito. Deixa eu mostrar pra vocês o absurdo que é essa jacket aqui. Gente, vocês não tem ideia. Ela é muito perfeita. Olha isso, ela tem os botões forrados, tá vendo? Olha aqui. Coisa mais maravilhosa da vida inteira. E essa cor é uma cor que vocês sabem que eu tô levemente barra muito obcecada. E eu achei esse modelo perfeito, ela é alongada e vem com uma faixa, ó. Que eu achei legal, achei interessante, acho que aumenta as possibilidades de uso da peça. Meu Deus, se tu perdeu algum capítulo nesse canal, te inscreve, né? Pra não perder mais nenhum. Mas, é, jacket é a junção de shirt com jacket. Em inglês, né? Então, é essa peça que mistura a camisa com jaqueta. Por isso que ela é mais alongada, ela é mais oversized, enfim. Ela é da Desarm. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tcharam! É, o valor dela é R$299,00. Mas tem um cupom de desconto no site que é... Bem-vindo 15, que tu ganha 15% off. Então, se eu não me engano, eu paguei R$249,00 ou R$269,00, será? R$15,00 off de R$299,00, tá? Pessoa de um ano, você nem vai precisar fazer essa conta. Por dentro, ela tem essa texturinha aqui, ó. Tá vendo? Que eu achei bem, bem interessante. Fica a dica pra vocês. Vou colocar o link aqui. Aliás, o cupom de desconto no site tava com algum erro o dia que eu comprei. Porque apareceu Bem-vindo 10 e o Bem-vindo 10 não é aceito. Enfim, deve ter sido algum problema administrativo ali no site. Mas eu deixei Bem-vindo 15 e funciona. E continuando com a bota mais desejada do meu armário nos últimos tempos. Olhem essa bota, que perfeição, gente. Eu amei a bota. Eu achei que combina com tudo, sabe? Aquela bota, assim, que compõe, sem pesar, apesar de ter o solado tratorado, né? Que tem esse peso visual, digamos. Ele não tem aquele peso de, entre aspas, poluição no look, sabe? É um elemento muito neutro. Então, eu amei essa bota. Ela é da Arezzo. Tem esse detalhezinho aqui de borracha, bem Chelsea Boot. E o soladinho tratorado. Que a gente já falou, né? No vídeo de tendências para o inverno. Que eu gravei, acho que o ano passado. Que ia ser super tendência. Então, tá aqui comprovado. Eu comprei ela. Aqui o valor é R$469. Eu vou deixar o link também aqui na descrição, se vocês quiserem. E o meu pão de desconto lá na Arezzo. Porque aí você ganha um desconto. E frete grátis. E aí, eu comprei um tricô também. Gente, foi tão difícil achar esse modelo de tricô. Eu comprei na Daiane. Olha isso, que fofo. Deixa eu chegar mais perto para vocês verem. Acho que aqui dá para ver melhor a texturinha dele, né? Olha, ele é bem fofo. Um pouco caneladinho, assim. Não é bem caneladinho. Mas enfim, tem uma texturinha de tricô bem legal. E ele tem a manga um pouquinho mais bufante. Decote bem quadrado. Que é uma coisa que eu queria. Para fazer umas fotos para a minha marca. Para ter brand. Larinha, bota ter brand na tela. E aí, estava muito difícil de achar esse tipo de tricô. Então, eu amei. E gostei muito desse tricô. Porque ele tem esse detalhe aqui, ó. Do punho mais ajustado. Que é como eu estou usando também. E eu gosto muito desse tipo de acabamento, assim. Eu acho que deixa mais elegante a peça. E eu amo o branco. Não está na minha cartela de cores. O off-white está. O branco, não. Mas, gente. Eu sou, assim, uma apaixonada. Me traz paz, sabe? Eu amo. Se eu não me engano, ele foi R$149. E aí, eu comprei com cupom de desconto de 15%. E aí, ainda ficou com um valor melhor. E agora, o momento recebidos, né? Que são peças que, por motivos de trabalho, eu recebo das marcas. E assim, gente. Olha que coisa mais perfeita essa camisa que eu recebi. Da Aura Nuda. Que é a camisa Bow. Gente, é um rosa. Muito. Olha isso. Como acende o rosto da gente. Tem um detalhe aqui, assim, ó. Na gola. Que a gente pode dar um laço. Ou deixar amarradinha. Enfim. E eu amei essa camisa. Eu achei que o caimento dela é muito bonito, assim. O alinhamento dos ombros. Ela tem uma preguinha aqui, tá vendo? Que é um detalhe. Detalhinho, detalhinho. Que às vezes a gente não dá bola. Mas que eu vi que isso faz muita diferença no caimento. Eu achei, assim, uma camisa perfeita. Alinhadíssima. Tem várias cores lá no site. Mas eu gostei muito dessa cor. Porque eu acho que a gente consegue passar seriedade. Ser muito elegante. E ao mesmo tempo não ser tão clássica, sabe? Porque essa cor realmente dá um up. E combina com praticamente tudo nessa vida. Então, eu amei. Vou colocar aqui também cupom na tela. Porque eu tenho cupom pra todo o site da Aura Nuda. E bora pra próxima. E agora eu quero mostrar pra vocês as coisas lindas lá da Morena Rosa. Que assim, olha, eu não sei nem por onde começar. Vou começar por essa camisa tricolor maravilhosa do Clube Morena Rosa aqui de Pelotas. É Deus. A gente já tinha usado ela numa live. Não sei se vocês lembram. E eu tô amando muito essas camisas de cores diferentes. E eu achei essa aqui nada óbvia, ó. Ela tem um tom terroso. Depois uma mistura de verde com uma cor mais neutra. Então, eu amei muito essa camisa. Ela é mais estruturada, sabe? Mais grossinha mesmo. E ela é bem alongada. Então, é uma peça que eu amei demais. E ela tá na sale, tá? Porque a Morena Rosa tá em liquidação. Então, é uma liquidação progressiva. Aí depende do que tu comprar pra ver qual é o valor da peça. Mas enfim, eu amei. E eu acho que o inverno, o fim do inverno, é exatamente o melhor momento pra gente comprar algumas peças de um valor mais alto. Porque a gente usa demais e vale muito a pena realmente investir naquela peça que dá um up, sabe? Se tu puder, é muito legal. Depois tem esse vestido. Ai, absurdo! Absurdo! Vocês não têm ideia. Olha que coisa maravilhosa. Ele também é da Morena Rosa. É da coleção de inverno. Mas assim, vou usar muito no verão também. Porque ele é de manga curta. E eu achei que ele fica muito lindo. Ele tem uma ombreirinha. Então, isso é mais um detalhe que faz uma super diferença na peça. Vocês sabem que essa gola polo aqui, ó, tá muito em alta. Os botões dourados, eu achei um detalhe maravilhoso, assim, na peça. Acho que também faz uma super diferença pra ficar realmente mais elegante. E esse modelo de vestido, assim, né, camiseta, vestido, enfim. A gente também vai usar bastante. Então, eu achei que era uma peça que valia muito, muito a pena. E aí, pra terminar, tem esse estricô, que é um absurdo de lindo. Uma que eu amo vermelho. É uma cor que, pra mim, assim, não tem moda. Não tem nada que me diga que eu não posso usar vermelho. Porque eu amo vermelho. Agora tá super em alta, mas se não tivesse também, eu usaria. E eu amei a textura. Olha a textura dessa peça. É uma coisa muito diferenciada, assim, muito linda. Uma coisa que eu acho super difícil é a gente encontrar tricôs que sejam mais arrumadinhos, sabe? Então, eu amei esse aqui. E aí, pra terminar esse vídeo, eu vou colocar as peças, entre aspas, da Discord essa semana no meu Instagram. Porque eu tive um recebido, pra um job, que é de biquíni e maiô. E tava muito frio essa semana aqui no Sul. E aí, várias pessoas, Thaís, onde é que a gente vai usar? Tá um frio, nananã. Mas, gente, tem muitas seguidoras que não são aqui do Sul, né? Eu tô sempre recebendo mensagem de meninas de lugares quentes. Então, eu achei que era muito válido mostrar. Porque eu realmente amei a marca. Quando eu conheci, quando as peças chegaram, eu vi a qualidade de perto. E fiquei, meu Deus, como eu não conhecia essa marca antes. Que é a Silvia Schaeffer. Deixa eu mostrar pra vocês o biquíni. Perfeito, perfeito, que eu recebi dela. Eu amei, amei essas cores. Amei esse detalhe aqui, ó, de babadinho no ombro. E ele também, por dentro, ó, tu pode tirar o mini bojinho que tem aqui pra estruturar. É um bojinho bem fininho mesmo. Ele tem uns detalhes que brilham, assim, mas é tão discreto que mal dá pra ver. Mas é aquele detalhe que dá aquele up na peça, sabe? E a calcinha dele é com esses detalhes aqui, ó, na lateral. Essas aberturas. Vou colocar modelo, né, por motivos óbvios. Gente, eu realmente curti muito essa marca. Muito mesmo. E aí, além do biquíni, elas me mandaram um maiô. Olha só, que bonito. Eu achei muito linda essa estampa. Ela é em tons terrosos, ó. E tem esse detalhe em V aqui, ó. O decote mais em V. E essa peça é maravilhosa. Assim como o biquíni, o tecido não tem um pouquinho de brilho. O outro tem, esse aqui não tem. E, enfim, é Silvia Schaeffer. É uma marca de Santa Catarina. Elas me enviaram também bags pra praia, canga, gente. Tudo, assim, perfeito. Eu amei. Dá pra ver que é uma marca que tem muito carinho, muito cuidado com os detalhes. Vocês sabem que eu valorizo muito isso. E, claro, vou deixar o cupom de desconto pra quem quiser aproveitar. Tá aí os ideias lá no site. E é isso, meus amores. Esse foi o vídeo de comprinhas, barra, recebidos, né? Que temos sempre por aqui. E tem um vídeo que eu vou gravar pra vocês que é de comprinhas de brechó. Mas eu tô esperando chegar a mais umas compras que eu fiz. E, assim, tá um bafo. Mas, assim, no nível, tá, estratosférico. Porque eu fiz uns achados, assim, muito, muito, muito incríveis. Então eu tô super empolgada. Eu só tô esperando chegar os outros. Que daí eu vou fazer um vídeo de comprinhas, mas só de roupas de brechó, tá? Brechó com curadoria. E antes de acabar o vídeo, te inscreve no canal se tu ainda não é inscrito. E deixa aqui nos comentários também qual dessas peças tu mais gostou que vocês sabem que eu amo trocar essa ideia. E é isso, meus amores. Um beijo. Até o próximo vídeo. E a gente se vê lá no Insta.